Terceira marcha Estamos de terceira, entendeu? E é uma subida, então vamos puxar Quarta marcha Quarta marcha, vamos mandar para a quinta Quinta marcha, está subindo, hein? Subida, topecaba, é, então Quinta marcha, não é tudo, não é nada Quinta marcha Seguindo Para você, Buiu, que falou que não pega, hein? Vou encapar a pista Entendeu? Estou no meio pedaço afundado aqui, ó Entendeu? Se eu puxar tudo, ele vai Vou puxar agora, empuxei Demora responder, mas Pegou, embala, ele vai embora Só que é muita subida Aqui eu estou na bandeiragem, entendeu? Não dá para escapar Subida, agora dá para ir Vamos ver Esperar o retorno aqui Só que aqui já fica mais difícil Do que com a mão, né? Puxei, ó Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto